O blog do Carlinhos, estamos aqui na saída de Garapé Grande, já em direção ao povoado de Cariri. A barreira está funcionando, viu? Primeiro dia de lockdown. A prefeitura está fazendo valer o decreto do prefeito Orlando Xavier, que fechou as saídas do município. Aqui fica ao lado do posto de saúde da Santa Madalena. Ô, meu irmão, blog do Carlinhos, como é que está aqui a movimentação? O pessoal está dando trabalho aí? Não, infelizmente estão educados, estão entendendo. As pessoas que a gente tem conversado estão entendendo direitinho, estão sabendo da situação. Já teve gente que voltou aqui? Já, já. A gente fala o motivo e... Não cria muito problema. Não, não criaram confusão nenhuma. O senhor é o? Eu sou o Jussier. Da vigilância, da segurança? Segurança? Da segurança. Estou sendo... Voluntário. É, voluntário. Muito bem. O senhor Jussier é voluntário aqui. Está tranquilo, viu? Ao lado do posto de comunitário. Primeiro dia de lockdown em Garapé Grande. Bloco do Carlinhos. O senhor Jussier foi, naš Carlinhos e-mail. E aí